Olá, eu me chamo Juliana Novoa, sou assessora jurídica da Fé Comércio Bahia. Hoje vamos falar sobre a taxa assistencial patronal, também conhecida como contribuição assistencial. Trata-se de um suporte financeiro previsto em convenção coletiva, o qual é cobrado das empresas representadas com o objetivo de manter a estrutura funcional e apoiar o trabalho dos sindicatos representativos da categoria econômica. É uma contribuição, portanto, de extrema importância para fortalecer os sindicatos empresariais, possibilitando que se mantenham ativos e atuantes na sua missão de representar e defender os interesses das empresas nas negociações coletivas.